Um monte de gente no ecossistema do Bitcoin começaram a abrir o bico porque essa atualização da versão 24 do Bitcoin Core, ela falou assim, cara, a gente vai habilitar o RBF como padrão para todas as transações. E aí, por que o cara que recebe com zero confirmações e aceita não funciona mais para ele? Por que? Por que vocês imaginam que o cara ficou, pá, algum chute? Vou pôr um tempo, vou pôr um tempo aí. O RBF, ele tem uma falha. Não é que é uma falha. Quando você faz uma transação com o RBF e você diz que a transação pode ser trocada, você não troca só o FII da transação, você pode trocar também o destinatário. Não é que é uma falha. É uma característica. E essa característica, ela é muito ruim para quem recebe zero conf. Por que? Embora o cara que diz que recebe com zero conf, para ele tudo bem se a transação não voltar. Para ele é um problema maior a possibilidade de você substituir a transação e trocar também o destinatário. E aí, isso, para ele que recebe com zero confirmações, obrigaria esse cara a esperar a primeira confirmação. Porque o RBF, é uma característica do RBF. Você pode substituir a transação inteira. Você marcou a transação como RBF, a transação pode ser substituída. Você pode substituir o valor, você pode substituir o FII e você pode substituir, inclusive, o destinatário. Então, o cara que recebe com zero conf e sabe que não pode ser, ele confia que aquela transação vai entrar no blockchain. Ele está confiando. Ele está confiando com vontade que aquela transação vai entrar no blockchain. Ele não tem mais como confiar de que se você receber com zero conf e não foi confirmada ainda, o cara pode ir lá e trocar. Ele troca até o destinatário. Então, isso obriga, obriga, obriga que todo mundo no Bitcoin passe a aguardar pelo menos uma confirmação. Obriga, tá? Obriga. Um detalhe que é importante a gente falar. Essa obrigatoriedade, esse negócio que foi colocado por padrão, é no Bitcoin Core. A rede do Bitcoin não mudou. Isso aqui foi implementado como padrão no Bitcoin Core, que é o nó do Bitcoin. O nó do Bitcoin, tá? É o nó. E aí, essa galera que recebe com zero conf e falou que tem nó do Bitcoin, tá dizendo que isso é um ataque dos desenvolvedores e da galera que tá querendo forçar o uso da Lightning Network. E aí, eu vou para a minha posição pessoal. Bom, já coloquei. A minha posição pessoal é, nunca aceite uma transação com zero confirmações. Espere ela entrar num bloco. Pelo menos um bloco. Ideal seis. Nunca. Ah, não. Se você quer receber imediato no Bitcoin, usa a Lightning. Isso eu venho falando aqui na live há muito tempo. Então, essa é a minha posição. Então, toda essa contradição que aconteceu na rede do Bitcoin, para... Não. Zero também permite. Mas não é que... A questão da zero conf não é... O espanho eu posso fazer. Espanho eu posso fazer, né? É porque o FII que vai ser aceito na rede do Bitcoin, pode ser que num determinado momento, ele seja alto e em outro determinado momento seja baixo. Não é a zero confirmação que permite spam. O que permite spam na rede do Bitcoin é a possibilidade de você fazer transações sem FII. É isso que permite o spam. Não é o zero conf. Porque o zero conf está relacionado a quem vai receber o Bitcoin. O zero conf é só quem vai receber o Bitcoin. O que atrapalha ou não a vida de quem vai receber. Então, o zero conf sempre teve o problema de FIIs muito baixos, que a transação nunca entra num bloco. E o RBF veio para resolver isso. Só que o RBF permite a substituição da transação inteira. E o fato de substituir a transação inteira, ela não deixa com que o cara que aceite zero conf, ele não pode confiar. Porque ele tem que olhar a transação no blockchain. Porque só depois que ela foi para o blockchain, que ela não pode mais ser alterada. E o Node, que é o Bitcoin Core, o principal Node do Bitcoin, implementou a funcionalidade por padrão. E a galera veio para as redes xingar muito, mas muito, nas redes. Pelo fato de ter sido uma decisão arbitrária dos devs, que implementaram uma coisa que era opcional e poderia continuar sendo opcional. Só no Node do Bitcoin, não é nas outras wallets. Cada um implementa do jeito que quiser. Tem wallet que não implementa RBF, tem wallet que implementa RBF por padrão, tem opcional, tem wallet que nem permite o CPFP, tem wallet que permite. Cada wallet implementa de um jeito. Na wallet, Bitcoin Core, que é o nó mais difundido do Bitcoin, eles resolveram implementar por padrão. E os devs dizem, cara, zero conf é um problema, sempre foi. Eu concordo. Eu passei por isso. Na minha, não é uma coisa teórica. Ah, pode acontecer. Não, comigo aconteceu por 99 centavos. Então, eu mudei todo o meu sistema para nunca mais aceitar uma transação zero conf, de zero confirmações. Porque, sim, dá prejuízo. A galera fralda. Se fralda 99 centavos, imagina valores maiores. É óbvio que vai fraudar, né? E aí, os caras estão dizendo, é, mas isso permite que se eu continuar utilizando zero conf, o cara vai poder me fraudar. O cara já te fralda, já te fralda, meu amigo. O cara já te fralda no zero conf. Para de usar zero conf. E aí, entra uma outra questão que aí é, bom, questão política. Então, tecnicamente, é isso que acontece. Comercialmente, são essas as questões de prejuízo que podem trazer tanto o RBF ou o zero conf. E o RBF forçado, como padrão, você tem, você é obrigado a, justamente por não poder confiar na transação até ela estar no bloco, você tem que receber ela com uma transação, com uma confirmação pelo menos. Entre a questão política, que são os usuários, os devs, implementando uma coisa forçada no nó do Bitcoin Core e falando do uso da Lightning. Então, tem uma questão política na rede, uma discussão política na rede. E tem uma questão filosófica, do tipo, onde está a minha liberdade de definir como eu transaciono? Quem transaciona sou eu, transaciono do jeito que eu querer. Não tira o dedo da minha transação. Questão filosófica. Então, olha o tamanho da treta que a gente consegue só em uma atualização do Bitcoin. A gente tem para discutir uma questão técnica, uma questão comercial, uma questão política de um movimento e uma questão filosófica sobre as minhas liberdades no Bitcoin. Elas estão sendo cerceadas ou não? Caia perguntou, quando você fala em confirmação, você está falando dos validadores da rede? Quando eu falo em confirmação, é a transação entrando num bloco. Então, assim que a transação entra num bloco, ela é confirmada. No Bitcoin, o tempo médio para a transação entrar num bloco é de 10 minutos, a depender do FII que você está deixando para o minerador. No Ethereum, média 12 segundos. 10 minutos no Bitcoin, 12 segundos no Ethereum. Então, a depender. Se você deixar o FII muito baixo, pode ser que ela nunca entre num bloco. Diferença para o Ethereum. O Ethereum não permite transações sem FII. Então, houve uma quebra de consenso na rede ou só uma divergência? É uma divergência, é uma divergência. O consenso do Bitcoin continua o mesmo. A rede do Bitcoin continua a mesma, tá? O que mudou aqui, basicamente, está dentro da wallet do nó do Bitcoin, Core, tá? Que é o nó do Bitcoin mais usado. Então, essa atualização, ela, assim, as empresas... Quem que pode sofrer a penalização com isso? Os comerciantes que rodam o seu próprio nó do Bitcoin e recebem transações sem confirmação e aceitam elas como pagamento. O único grupo de pessoas que é impactado negativamente por essa atualização do Bitcoin é este grupo de pessoas específicas. Comerciantes que rodam o próprio nó e aceitam pagamentos sem confirmação. Exemplo, Moon Wallet. A Moon, para fazer a transação, a transformação dos fundos para a Lightning Network e vice-versa, ela recebe o pagamento do Bitcoin zero conf e faz um pagamento na Lightning Network para a pessoa. Eles, por exemplo, estão chiando, estão chorando, estão reclamando porque eles dizem rodar o próprio nó do Bitcoin. E o fato deles rodarem o próprio nó do Bitcoin, essa atualização impacta diretamente no modelo de negócio da Moon Pay, Moon Wallet, Moon Pay. Porque eles recebem o pagamento na Layer 1 com zero conf e disparam uma transação imediatamente na Lightning Network. Só que a transação na Lightning Network não volta e a transação zero conf pode não ser confirmada. Eu não acredito que esses caras não tenham sofrido nenhum golpe até hoje. Eu não acredito tentando quebrar o Bitcoin por dentro. Então, diamante, é discutível, é extremamente discutível. Eu sou a favor da RBF. Se tivessem me perguntado e eu tivesse poder de voto, eu votaria a favor do RBF. Eu vou falar, puta, vamos padronizar aqui, em vez de deixar opcional, ter que manter um monte de flag, manutenção. Deixa uma coisa só, deixa habilitado. Eu não sei, como eu falei, é a minha opinião pessoal, mas essa discussão, essa atualização do Bitcoin, ela foi tão crítica e tão controversa, porque ela suscitou a discussão em quatro esferas diferentes. Ela trouxe discussão na esfera técnica, na esfera comercial de mercado, na esfera política sobre o poder dos core devs e uma discussão filosófica. Se eu uso o Bitcoin porque eu quero preservar a minha liberdade, eu quero que minha liberdade seja plena. Inclusive de definir se eu quero fazer uma transação zero conf ou não. Não é o software que vai me impedir. Saca? Olha o tamanho da briga. Eu, particularmente, achei interessante. É uma, cara, é interessante. É interessante ter essa discussão e trazer ela para o público, né? É importante a gente poder falar sobre isso. Agora, tentando quebrar o Bitcoin por dentro, eu não acho que é uma quebra do Bitcoin. Isso não quebra o Bitcoin, de maneira alguma. Não quebra. O protocolo continua o mesmo. O protocolo não muda. O protocolo não mudou. A atualização veio na wallet do Node. É uma outra camada. O Bitcoin continua o mesmo, né? O Bitcoin já sofreu uma alteração que não foi revertida por conta dessa atualização aqui. É a seguinte. Quando o RBF foi criado, antigamente, os nós do Bitcoin, eles recebiam a primeira versão da transação e rejeitavam qualquer outra cópia da transação ou versão daquela transação que viesse depois. Rejeitavam. Não entrava no bloco. Não entrava. Era a primeira vista, primeira processada. Era esse o termo que era utilizado. Se você fizesse uma outra transação em cima, ela ia ser rejeitada pela rede. Porque se a rede já viu uma transação, não tem outra. Para o RBF poder ser implementado, isso teve que ser alterado. Teve que ser permitido que o nó recebesse uma segunda versão da transação. Uma nova transação com aquele UTXO. Teve que permitir isso. Então isso já foi alterado. Isso já funciona. O nó já valida. Ele já permite que tenham duas versões da transação. Ele olha a flag. Se tem a flag e chegar a uma outra transação com aquela flag, ele permite que aquela transação fique. Só que a transação RBF é um pouco mais cara. Você paga um pouquinho a mais por ela. O Tuco falou o negócio é colocar mil flags dentro do código e já funciona. O Tuco falou para mim não tem problema nenhum nessa atualização. Zero Conf era um comportamento era um comportamento esperado. Todo mundo deve esperar uma confirmação e olhe lá. Exatamente. No mínimo, no mínimo, no mínimo. O Zero Conf já traz existe uma falha. Não existiu desver, né? Eu continuo vendo. Não tinha o desver, né? O Zero Conf já traz uma vulnerabilidade. Não se deveria aceitar. Então, embora a rede possibilitasse a prática de mercado é aguardar a confirmação. Se você faz uma transação para a Exchange são seis confirmações. Cinco, seis confirmações. A Exchange não aceita com menos que isso. Ah, quero transação imediata. Porra, usa Lightning. Tanto é que esse é o processo, é o procedimento que eu venho promovendo há quanto tempo com você? Gabriel perguntou o que seria Zero Conf? Toda vez que você faz uma transação em qualquer blockchain, ela não entra imediatamente no bloco. Ela só entra no bloco a partir do momento que ela for pega, validada por um validador ou minerador, e aí ele coloca a transação no bloco. Enquanto a transação não está no bloco, ela vai para uma área chamada Main Pool. É como se fosse uma memória do nó, uma memória, que tem todas as transações que ainda não entraram em blocos. Elas estão lá esperando para serem confirmadas. Então, a gente diz que a transação foi confirmada quando ela entrou no bloco. Um minerador ou validador pegou a transação, colocou no bloco, o bloco foi aceito pela rede, transação feita. Então, a transação, ela só deve ser considerada como feita a partir do momento que ela entrou no bloco. Ela entrou no primeiro bloco, ela tem uma confirmação. Entrou outro bloco na frente daquele bloco, depois está com duas confirmações. Entrou mais um bloco, três confirmações. Quatro blocos, quatro confirmações. Então, como no Bitcoin os blocos acontecem a cada dez minutos, ela entrou num bloco, uma confirmação, dali dez minutos tem um novo bloco no Bitcoin, sua transação passa a ter duas, dali mais dez minutos com meia hora ela vai ter três confirmações. Então, vai de cada um. Idealmente, seis. Idealmente, seis. Cinco. Isso é beleza. A original MAI aceitava com uma. Primeiro, zero. Então, quando a gente fala zero conf, significa a transação que não entrou num bloco, que está só nessa memória, é tipo na área de espera, saca? É uma área de espera. Porque está na área de espera, não está no bloco. Tipo, não entrou no avião. Ela pode desistir ainda. Saca? Ela não entrou no avião. Ela desiste, vai embora. Não entrou no avião. Desistiu. Falou, não quero. Né? É isso. Não, o Kim, o RBF obrigatório não é que ele implementou uma confirmação. A Kim perguntou ali no chat. Não entendi como o RBF obrigatório implementou uma confirmação. Não é que implementou uma confirmação. O RBF permite que você altere a transação. Não somente o FII, mas altere a quantidade e altere o destinatário. Certo? Você pode trocar a transação inteira com o RBF, utilizando o mesmo TXO. Pode trocar a transação toda. Então, o que acontece? Se o cara recebe com zero conf e a transação pode ser alterada, então, por exemplo, eu faço uma transação para você, antes dela entrar num bloco, aí eu vou te mandando o recibo, a TX, aí eu vou lá e troco a transação. Eu troco o destinatário para eu mesmo, para mim, saca? E aí, você não vai receber nunca mesmo, né? Então, enquanto existe a possibilidade no zero conf do cara mandar o FII tão baixo que nunca vai entrar, você ainda tem a possibilidade de fazer CPFP e sacar o valor. Então, o cara fez uma transação com o FII super, ultra, mega, blaster baixo. A transação nunca entra no blockchain, mas você, destinatária da transação, tem a opção de fazer um CPFP e resgatar aquela transação, acelerar ela. No RBF, no RBF, se você aceitar a transação zero conf, eu vou lá e troco. Eu troco, inclusive, o destinatário. Eu ponho como wallet de destino uma wallet minha. E aí, você nunca, em hipótese alguma, vai ter a possibilidade de receber essa transação. Percebe? Conseguiu pegar a diferença? Ficou alguma dúvida para alguém na diferença entre o problema do zero conf e o do CPFP? Desculpa, desculpa. RBF e CPFP? Então, esses os pontos, tá? Beleza? Então, estão aí as discussões. O problema é que ela não força a uma confirmação, mas ela faz com que, se você não esperar essa transação entrar no bloco para considerar como pagamento feito, você pode tomar um calote. Você pode ser fraudado. O cara pode trocar a transação. Então, isso faz com que o cara que está no mercado, ele vai passar naturalmente a aceitar sempre transações com uma confirmação. Porque ele não pode confiar que essa transação, ele não pode confiar no zero conf. O que foi implementado na 24? Foi implementado o RBF, o full RBF, onde todas as transações feitas através do node do Bitcoin Core, versão 24, serão RBF. A flag do RBF estarão sempre marcadas. Todas as transações feitas com o node do Bitcoin Core, versão 24, em diante, serão feitas com o RBF habilitado. Tá? É isso. Esse que é o ponto. Depois manda as perguntas aí. Ah, mas galera, a galera que está no... Vinícius, titio Edilson, então. Que titio Edilson, mano? Não, conf não está na main pool. Conf é... Transação confirmada é transação em bloco. Só coloca isso, né, como conceito. Transação confirmada é transação em bloco, tá? Transação que não entrou num bloco é transação sem confirmação. Transação sem confirmação é zero confirmação. Isso não foi confirmada ainda. Entrou num bloco, uma confirmação e daí pra diante. Tá? Ó, Vinícius, e eu que estava vendo o início do vídeo achando que estava ao vivo é que no YouTube dá, né? Na Twitch não dá. No YouTube, você pode ir pro início, né? Você pode voltar o vídeo no YouTube, na Twitch não dá pra voltar. É, 25 anos no mundo cripto. É tio, é tio, é tio, é tio. É tio. Eu assumo, eu assumo. Ó a barba. Eu não tenho cabelo branco, mas a barba, em compensação... Minha vida é tão do avesso que eu não tenho cabelo branco, mas a barba, em compensação, ficou todinha branca. É branca, não tá toda branca, né? Óbvio. Tá cinza, né? Tá mesclada. Que minha vida é muito do avesso que tá aqui, tá na cara, né? Que minha vida é toda errada. Tá na cara. Então é isso. Basicamente, comerciantes do Bitcoin que aceitavam transações com zero confirmações, não podem mais aceitar pelo simples fato das transações poderem ser alteradas. Se o cara faz transação do Bitcoin Core a partir da versão 24, ele pode alterar a transação antes, antes que a transação entre no bloco. Entrou no bloco, não pode mais alterar, certo? Então se você aceitava um pagamento, ó, mandei o Bitcoin na leira 1, não estamos falando de like, mandei o Bitcoin, você viu e falou, ah, beleza, pagamento feito, porque isso acontece na hora, te mandei, já pingou na tua wallet. E ela vai pra pagamento feito. Beleza, aceitei. Aí você fechou o wallet, eu vou lá e troco. Pá, troquei o endereço de destino. Pronto, meu amigo, você não vai receber nunca. Essa aqui é a treta, tá? É como um cheque sem estar nominal e no meio do caminho nomear pra você mesmo. Pode ser, Fagner, pode ser, uma boa. Pode ser. É, o cara não vai conseguir sacar esse cheque nunca, né? É isso. É essa treta toda que tá acontecendo. Neste. Tchau. 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 Tchau.